Música Eu ingressei na Marinha em 1996, através de concurso para o Colégio Naval e eu resolvi entrar buscando um ensino de qualidade, pautado em valores éticos, morais e cívicos. Entregar um filho para a pátria aos 17 anos é muito difícil, porque ele saiu de casa muito novo, né? Porque ele ficou interno, estudou em Angra do Reis, no Colégio Naval, começou lá, tudo. Quando ele passou, foi aquela euforia, a família ficou em estado de êxtase, né? Ele tinha passado, porque ele passou em 18º lugar, muito bem colocado. Eram mais de 23 mil candidatos para o Brasil todo. Quer dizer, foi difícil ele ir para lá, né? Ele ficou interno, só vinha nos finais de semana. Mas tive que aceitar, né? Foi difícil, porque foi a primeira vez que ele acabou saindo de casa e ficando longe, né? Por muito tempo. Fiz os três anos de Colégio Naval, ensino médio. Depois, os quatro anos na Escola Naval, com parte da formação, um total de sete anos de formação. Fui declarado Guarda-Marinha em 2002. E após mais um ano de especialização, fui declarado segundo tenente. Comecei a trabalhar nos navis da nossa Marinha. E trabalhei ao longo de 14 anos a bordo dos nossos navis. É a escolha para seguir a carreira militar. Quando eu escolhi, eu já sabia dos desafios que teria pela frente, das dificuldades, do afastamento do lar que seria necessário. No início, quando foi feita a primeira missão, então, foi pior ainda. Agora, com o tempo, a gente até aprende a aceitar a distância, a saudade. Mas a gente sabe que ele está fazendo o quê? Está defendendo a nossa pátria. Em três anos e meio, eu fiquei cerca de 18 meses, no mínimo, afastado de casa. E, sem contar as outras operações menores também, que geraram bastante afastamento. Eu tenho um total de quase mil dias de operações no mar. O que não significa, não se traduz em mil dias de afastamento, mas muito mais do que isso. Porque são mil dias de operação no mar, afastado da costa, realizando as atividades a bordo dos nossos navios. Fora as outras tarefas, os outros portos, as outras missões que nós temos que cumprir. Eu perdi vários eventos de família, várias celebrações. São aqueles álbuns de família que a gente, nas reuniões de família, pega para verificar. E nós não estamos nas fotos. A gente tenta lembrar qual era a operação que estava e por que não estava presente naquela foto ali, naquela festividade, naquela reunião familiar. Tenho muito orgulho do homem que ele se tornou, muito. Amadureceu cedo, porque ele era jovem, né? Então ele ficou focado, ficou assim, comprometido com a carreira, com a marinha, com as forças armadas. Sempre foi muito estudioso, sempre quis. E nós orgulhosíssimos disso, né? Porque ele foi servir a nossa pátria, né? Eu tenho como convicção que a carreira militar, né, eu não entendo como uma profissão, né? Mas sim como uma vocação, como um estilo de vida que eu escolhi, no qual eu já sabia que servir a pátria demanda muita dedicação e que a sociedade espera muito do militar e a gente não pode decepcionar, né? A gente tem que fazer o nosso trabalho com muita dedicação, com muito amor e, sobretudo, com o sentimento de servir a pátria, que é algo indescritível.